Ei galerinha, e não esquece de seguir a gente no Instagram Mãe não tá normal, é resenha pra valer O episódio vai começar, melhor tu assistir pra ver Mãe não tá normal, é resenha pra valer Quando eu estresso, mãe, eu dou papo reto É melhor ficar esperta, que é pra eu não apanhar Bate, 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 até ficar quente meu couro Tome, 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 isso é pra tu aprender Bate, 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 até ficar quente meu couro Tome, 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 isso é pra tu aprender Eu tô é louca, eu tô é louca, eu tô é louca pra fechar Manhã tá louca, manhã tá louca A resenha vai começar Não, que a gente vai gravar lá embaixo, vai tá de noite Não dê bom dia não, ó Já vou, né, é a volta Vem demora, Roberta! Comendo! Peraí, maninha! Demora na molesta, rapaz Vai, vai, cura que eu quero lavar os pratos e organizar essa cozinha Que eu quero descansar também Que hoje, o dia todinho, eu não parei ainda, o dia todinho Que eu tô nessa pele, nessa garra pra cima e pra baixo, pra baixo e pra cima Tô por fome, maninha Oi! Come! Ô, mãe, eu não gosto dessa bolacha aqui, não Essa bolacha aqui é muito ruim Essa bolacha nem tem um gostinho bom assim É, mas a que tem, a que tem é essa daí, hein Come sem tá reclamando, viu? Tem nem faca, eu não pego nem uma faca Que eu vou dar um talha aqui, ó, com a pesquisa Vai, meu Deus do céu Essa bolacha é horrível, mãe, Deus me liga, hein Ó, rapaz, tá te chamando a comida de horrível Que nada de horrível aí, não Eu não gosto dessa barca não, mãe, ó Que barca de quê? Dessa bolacha aqui E isso aqui, ó, não é nem Nutella, eu queria Nutella, mãe A senhora que foi isso aqui, eu não gosto não É o quê, menina? Eu não gosto não A põe você vai comer, viu? Você vai comer e sem reclamar, pare de reclamar, você tem que dar graças a Deus Você tem que levantar a mão pro céu e agradecer a Deus todos os dias Tudo que eu vou ter essa vez é pra você comer, viu? Tem muita criança por aí, ó, que não tem um pão duro seco pra comer, entendeu? E não tá reclamando, tá vendo? Tanta risquerinha, um doce simples, uma bolachinha dessa véia Que você tá reclamando, tanta criança, você tá já tudo pra ter isso E você fica reclamando, nossa, jeita safada, eu tô com o bicho, ó, eu quero ver, Beti, tu reclamar de comida que nem nessa casa Que eu vou dar de uma pinza e tu tá bom pra ele pra falar, viu? Você me estressa, eu tava aqui boazinha, você me estressou Agora eu fico reclamando das comidas, rapaz, eu te crio pra tu ser desse jeito? Eu te ensino a ser desse jeito, Roberto? Eu vou comer, mano, tá bom? Com macarada! E a galera é sorrindo, cadê o sorriso? Isso, a comida tá uma delícia Mas, menina, tem manga, tem ajeita não, pra eu não caber a tua cara Pulaça ruim da porra Oxe, não vou comer mais não Só pra ela ver que eu comei, hein Mas que é ruim, é, viu? Minha filha é ruim, viu? Oxe Olha pra aí, vem mesmo que é abençoada Comeu nadinha, velho, deixou a dozeira dela aqui Beti, Beti Tá em fodinha, vim-se, Beti Foi, não sei não ver essa menina É meu aperreio diário, meu estresse diário Eu não sei não Oi Quando foi que eu tive, tava na cabeça Quando eu inventei ter menino, não Deve-me livre Fazer meu serviço, que é melhor o que eu faço Fazer minhas coisas, eu perdido um cedo Porque, ó, isso aí não, viu? Aqui nessa cara, meu amor, tudo é eu Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu Tudo é eu, tudo é eu O dia todo de hoje é isso Eu mais não ia ter isso, não Eita Olha Começou o sangozinho Essa vizinha daí é um barulho triste Deve-me livre Eu não tenho nada a contar a culpa dela, não Tentado a ver com isso Respeito à religião de todo mundo, tá? Aí vem dela botar muitos pontos Chega-se Chega-se Tem a cabeça que já é capaz de explodir com esses tambores Deve-me livre, então Eu não confio, tá? Eita Eita Agora é abençoado das mães Então você sabe o que tem passado o tempo todo Você agora todo dia escutando o hino Meu filhos da irmã tá fumando cachalho, sabe? Eita Como é isso não Eita 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 Misericórdia, já veio aquela quenga Dona Miriam, boa noite Diga Dona Miriam, a sala tem uma escola aí não, uma escola Trabalho com cerveja não Vixe, Dona Miriam, que coisa baixa, Dona Miriam Bota uma cervejinha, vende muito, viu, Dona Miriam Gosto não Vixe, a sala tem paçoca, tem paçoca aí, Dona Miriam Trinta centavos Oxe, menina, ali é vinte, Dona Miriam Vixe, Maria, trinta centavos, não, minha filha Olha, babalu, a sala tem, babalu Vinte centavos Menina, a sala aumentou, foi tudo, foi, Dona Miriam Meu Deus do céu Olha, aquelas bolinhas que vem com um anelzinho assim, de acrílico na ponta A sala vende daí, aquela O real Taca, torra, Dona Miriam Não, minha filha Oxe, dela, tudo caro aqui na senhora, né Olha, a senhora vende água mineral, essas coisas aqui Do real, a água Água mineral Ali eu compuro um, viu, Dona Miriam Ô, Dona Miriam, a senhora tá uma careira, viu Deus me livre, minha filha Oxe, sem não, viu Se quiser, é assim, o preço é isso Dona Miriam, a senhora tem óleo A senhora vende óleo aí Que eu vou precisar porque acabou o óleo lá de casa Quanto é que tá o seu óleo? Cinco reais Tá, que porra, Dona Miriam Deus me livre Cinco reais Ali eu computei cinquenta, Dona Miriam Menina Sua barraca tá careira, viu, Dona Miriam Deus me livre Salgadinho, a senhora tem do Chito É quanto? Dois e cinquenta E o do Pimpos, é quanto? Dois reais Menina, Deus me livre Menina, Dona Miriam A senhora, a senhora quer roubar mesmo a sociedade, né Obrigado A senhora é simpática, como sempre, né, Dona Miriam Obrigado, viu, Dona Miriam Não vou querer nada não Depois eu venho aqui, viu Obrigado Vai pra ir, a roupa é bela Não dá nem bela Vai-te embora Perdida Minha, moleque Menina, diga Tô morrendo de cansada, menina Andei tanto hoje Tô aqui morrendo de cansada Tu não tem água aí, mesmo Um copo aí Cinquenta centavos Menina, vai comer cinquenta centavos Um copo d'água Vou te desminir Menina, tu é exploradora Vai querer Não, obrigado É, mas vai um guardanapo pra eu limpar aqui o dente Quinze centavos a folha Quinze centavos um guardanapo Menina, cerveja tu tem pra vender Trabalho com cerveja não Vodka Também não Corega pra colar dentadura Também não Não, misericórdia, menina Vai querer quinze centavos Quinze centavos não quero não Pode deixar É, menina Me diz um acontamento de cigarro Quanto é que é a unidade do cigarro? Um real Um real? Em todo lugar é vinte e cinco centavos Mas aqui não é todo lugar Ah, menina É, não tem outra barraca por aqui Pra fazer concorrência com você mesmo, né? Aí você vende do preço que quer Ah, me dê um cigarro aí Vai querer Me dê um fosco aí pra acender Quinze centavos o palito Mas se eu não te comprei o cigarro, miserável Pode acender em casa se a senhora quiser Vai me dar Fazer o que, né? Que os homens vão dar de fumar E tu vai me dar já o palito certo, né? Se não pegar e apagar Apaga mais quinze Tu anota aí, vice Que semana que vem Quando eu receber o pagamento eu te pago Pra anotar é o dobro Tudo bem Essa vai levar um banho lindo Dona Miriam Voltei, Dona Miriam Ó, você já vende aí Aquele pirulito do Zorro Vende, né? Simaria E aquele pop? Também tem não Poxa, Dona Miriam De pilique A senhora vende de pilique Vixe Maria, Dona Miriam É melhor a senhora fechar a sua barraca Não tem nada Ó, Dona Miriam Tá fazendo o seguinte Me dê uma espiga de milha Ih, Dona Miriam É quanto? Uma espiga Me dê uma espiga de milha Pra que, Minha? Tu quer uma espiga? Nem te conto, Dona Miriam Me dá uma espiga Toma, vai-se embora Cinco reais Anota aí, Dona Miriam Essa já tem maior não Não, essa é a maiorzinha Vixe Maria Então me dê outra Porque do jeito que eu tô Uma só não rende não Vai embora da tua safadeza Obrigado, viu, Dona Miriam Agora, Dona Miriam Dez reais Anota aí, viu Vou anotar agora Ai, dona Miriam Daqui eu vou direto pra UPA Com essas duas espiga Misericórdia Vou até fechar pra essa puta não voltar Eita, moleque Que miserável, minha filha Menina, essa mulher da barraca aí do lado Não vale nada Que mulher, mãe? Essa mulher da barraca aqui do lado Ah, sim Menina, moleque Cobra tudo Eu fui comprar cigarro Pedi a ela um fósforo Mas ela não me cobrau um palito de fósforo Ah, ela é assim, né, filha Eu já fui lá, avó Eu já fui lá Essa mulher é triste E disse, mãe, ah Essa mulher é triste E outra coisa, viu Ela não tem uma carinha simpática não É enjoada o dia todinho, né Parece até, né, avó Que a gente tá pedindo favor, né Parece que a gente tá pedindo favor A gente comprando A mulher já não é bonita A gente ainda com a cara feia Porque pelo menos é feia Pelo menos é simpática Simpática, avó Mas sabe o que é isso? É que ela não tem uma concorrência Só tem ela Só tem uma barraca lá na cara de careca Porque se tivesse um apertado lá Ah, mas sabe o que eu tô com vontade de fazer? Eu tô com vontade de pegar o dinheiro da aposentadoria Com mais o meu apurado do mês E vou juntar tudo E vou botar uma barraca Pra fazer o meu trabalho É a sua cara mesmo ser barraqueiro É a sua cara Olha aí, outra coisa, né Que suada da porra é que eu Ah, minha filha, eu escolhi a toda E cada um nas suas casas Juntando o seu som E eu também botei o meu De um lado aí, irmão De um lado o irmão bota o hino Do outro, a capuloseira bota na pinta Aí a da frente bota um brega Ah, meu amor Mas quem mora de comunidade Tem que se acostumar com essas coisas Porque o povo de comunidade é assim mesmo Ah, eu não gosto de conflito, não Eu gosto, eu gosto Eu gosto do espacinho Eu vou botar já já Menina, é a música de agora Eu quero saber a música de agora Eu quero música de agora Eu quero música de seja de cultura Não, exatamente Mas é cultura Escute assim uma dalva de oliveira Não, foi, sai muito bem Moacir Franco Olha, você tá com o comercial de passinho Paulo Sérgio E você cantou ou o nome dos homens que a senhora pega? Não, cantou Paulo Sérgio Você tá com esse negócio de passinho Porque você tá vivendo Andando na nossa, na nossa, naquela Kimberley Menina É, aí você tá com essa resenha de pastinho Com essa resenha de Com essas putarias de Kimberley Antes eu vou dizer que você Nervou o Kimberley, viu? Você tem carro, você tem mãe E você tem educação Bom, essa Kimberley não é uma boa companhia Pra minha neta Eu já disse isso pra você Mas você insiste Não, não, não Não, vó Eu vou pro quarto, vó Eu vou pro quarto Vai que embora mesmo Vou pro quarto Porque amanhã já começou já Também Uma resenha reta Já não tem o que mais Eu vou pro quarto também Vou me deitar Vai Ah, meu pessoal Deixa essa aqui Já, já é uma coisa Eita Fez-se a paz, olha Silenciou, foi tudo Menina, eu vou aproveitar pra assistir minha novela Deixa eu ligar aqui a televisão Ouça, eu vou assistir minha novela Já que tá tudo na paz agora Segura, segura, segura Aproveitar que Assim no silêncio é que a gente escuta Tudo bem Muito obrigada Então é boa que só use Hoje ela vai se lascar Tô doidinha pra dela Você fudeu mesmo Ela merece Pronto, fodeu Ô, velho Que baixa, você solta F30 no beat Tá lançando mais um beat Pronto, mãe Mãe Meu amor Puta que pariu A pessoa não tem sossego Não tem paz não Ó, eu não sei não, viu Eu não sei não Qualquer hora Mas eu vou subir E aparecer Nunca vai Eu vou voltar Basta esse cara Basta esse cara Tchau 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 Tchau